Aleluia! Eu sou nele que perderia Só você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos E que você vai, eu vou adorar Aleluia! Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus me amou Bendito seja o nome do Senhor A ele é glória A ele é honra E o louvor Aleluia! 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 Eu adoro pelo que ele faz Nem os homens bateria Eu adoro pelo que ele quer Eu sou nele que o rei Aleluia! 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 Amém. 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 Amém.